Boa noite. Sim, quero dizer, tenho a impressão que há pessoas que ouviu tudo de maneira de novas. Há uma catedragem que não há nada a apresentar, senão uma orna sem autoria. Uma orna daqueles que estão a gostar mais, sentia de minha carida. Primeiro que cantar uma orna de beleza, foi-te ser um espelho. Muito obrigado. 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 E a liniar, que adora e atormenta E isto da, que crema tanto o dolor Querida, se não há algum dia A mim del que te pediram Eixam doleço por ti A liniar, que adora e atormenta E a liniar, que adora e atormenta E a sonata, que crema tanto o dolor Quando a liniar, que adora e atormenta E a sonata, que adora e atormenta E a sonata, que adora e atormenta E a ansia de água, que adora e atormenta E a alma, que adora e atormenta E a sonata, que adora e atormenta E a sonata, que adora e atormenta E a sonata, que adora e atormenta A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL